Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar para vocês esse belíssimo sobrado localizado aqui em Osasco No alto de Quitaúna Pessoal, vem comigo É um sobrado com dois salões comerciais Nós temos o primeiro salão pessoal Bem amplo Nós temos um escritório Um escritório bem amplo Banheiro Um excelente acabamento E o segundo salão pessoal É subterno Aqui no subsolo Salão também bem amplo Dois acessos Pelo lado direito e pelo lado esquerdo Aqui pessoal, funcionava antigamente uma serralheria E atrás ainda nós temos um espaço Aqui nós temos a copa Bacana né pessoal Nós temos um vestiário Um banheiro com chuveiro Bacana Bacana Perfeito Para abrir uma mercenaria Aqui pessoal Você vai comprar a casa E montar seu próprio negócio Olha que bacana Vamos conhecer agora lá em cima Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Olha 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 Já temos a garagem Com vaga para um carro Proberto Valeu Nós temos uma sala bem ampla Nós temos uma sala bem ampla Sala de jantar Olha que bacana Uma linda decoração na saca Aqui nós temos um jardim Olha que legal Tá acabando A sala de tv Uma sala bem ampla pessoal Aqui nós temos um lavabo Um excelente acabamento Perfeito Aqui nós temos uma suíte master pessoal Planejado Closet Bem amplo Dormitório também bem amplo Olha o banheiro Que acabamento bacana Molto de vidro Molto de vidro Perfeito Aqui nós temos uma suíte Dormitório bem amplo Planejado Banheiro também com excelente acabamento Boca de vidro Show de bola né pessoal Aqui nós temos a cozinha bem ampla Com planejado Com planejados pessoal Temos área de serviço Claro que não podia faltar o recanto do guerreiro né pessoal Reunir os amigos, familiares, final de semana Comemorar Comemorar aquela data comemorativa Olha que bacana Show de bola Aqui nós temos um outro lavabo É isso aí pessoal Com excelente localização Aqui no Alto de Quintaúna Osasco Com fácil acesso Ao Rodonel Raposo Tavares Pessoal Nós temos todos os tipos de comércio Bem próximo Nós temos Ponto de ônibus Na rua de casa E é isso aí pessoal Para mais informações Acesse nosso site Ou a gente vai dar uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais